Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha. E o Cozinhando com Olho de hoje traz uma receita para adoçar o seu dia. Vamos preparar um doce de abóbora com coco. Quer aprender? Então vamos conferir essa receita? Já estou aqui com uma panela grande porque vou utilizar 2 kg de abóbora madura, descascada e cortada em cubinhos. Cortei em cubinhos bem pequenos que aí acelera o processo do cozimento. Aqui estou usando abóbora moranga. Para esses 2 kg de abóbora eu vou utilizar 1 kg de açúcar. Aqui estou usando açúcar refinado. E para dar um gostinho todo especial nessa receita vou utilizar também cravo da Índia. Aqui você coloca a quantidade que você gostar. Eu vou colocar uma dúzia, 12 cravinhos. Vou ligar o fogo. Pode deixar, se você for fazer no fogão normal, fogão a gás, pode deixar no fogo alto. E aqui eu vou deixar o meu doce ferver, apurar até chegar no ponto e a gente vai colocar o coco ralado. Mas assim que ferver eu volto para mostrar para vocês. Minha panela começou a ferver e vocês vão perceber a quantidade de líquido que solta da abóbora. Juntamente com o açúcar que já derreteu, agora sim ele vai virar uma calda e cozinhar a abóbora. Até ela desmanchar e essa água secar bastante. Porque esse doce é um doce de colher. Já faz 20 minutos que o meu doce está fervendo. Já reduziu um pouco aqui o líquido que tinha no fundo. A calda já começa a engrossar. E a abóbora já está cozida, já começa a desmanchar. E agora eu vou dando uma mexida de vez em quando para ir desmanchando bem essa abóbora. Para o meu doce ir apurando e secando cada vez mais esse líquido. Já se passaram mais 20 minutos e agora a abóbora já se desmanchou totalmente. Mexi a cada 5 minutos e no fundo você já não vê mais a calda. O doce está bem molinho, mas não tem mais água no fundo da panela. E eu vou acrescentar 200 gramas de coco ralado em flocos. Aqui estou usando coco sem açúcar. Misturo bem. E esse coco vai puxar ainda mais a umidade do doce. Vou deixar ele aqui mais uns 10 minutinhos. Para hidratar esse coco seco também. E fazer assim a junção de sabores, gente. Porque o cheiro está delicioso. Doce pronto. Bem cremoso. Porque como eu falei para vocês, quero esse doce para comer de colher. Se você quiser fazer o seu doce para enrolar. Você vai deixar ele apurando e endurecendo aqui um pouco mais no fogo, tá bom? Mas o meu já está pronto. Vou desligar o fogo. Vou transferir para outra vasilha e deixar esfriar. E se além de todas as receitas que eu trago no canal, você quiser se aperfeiçoar ainda mais, eu te convido a conhecer o meu curso de faça e venda, salgadinhos e doces. Com receitas práticas para você começar do zero e adquirir uma nova profissão. Fazer da culinária a sua principal fonte de renda. Então, não espere mais. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É só clicar, entrar e conhecer. Receita finalizada. Já deixei esfriar. E olha que delícia. Antes de experimentar, quero pedir para você, se gostou da receita, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, nas redes sociais, grupos de WhatsApp com a família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Li, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber sempre que tiver receita nova. Vou deixar aqui embaixo também a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá. Agora, vamos experimentar esse doce? Cremoso e saboroso. Esse doce, você pode conservar ele na geladeira por muito tempo, gente. Coloca numa vasilha bem tampadinho e você tem doce aí, ó, por bastante tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.